Por a qual o amor é ilusão Fregues sentimentos de mulher formosa Minha mamã, flor de rosa Já me entrega, minha amor, minha ilusão Por a qual o amor é ilusão Fregues sentimentos de mulher formosa Oida bom, flor de rosa Já me entrega, minha amor, minha ilusão Que tem prazer mais, mais sabres Cresceu que creve nascer Que tem prazer mais, mais, mais sabres Cresceu que creve nascer Que tem heróica Que tem desgosto mais profundo De você ilusão Cresceu que creve nascer Desgraçado, segura Cresceu que creve nascer Cresceu que creve nascer Se o amor é ilusão Dizão fica sem, sem apaixonado Cresceu que creve nascer Que tem heróica Que tem desgosto mais profundo De você ilusão Cresceu que creve nascer Cresceu que creve nascer Obrigado.